Olá pessoal, tudo bem? Dentro da nossa disciplina agora psicopedagogia, intervenção institucional e clínica, nós vamos trazer para debate o nosso primeiro fórum, onde nós vamos discutir a seguinte temática, estratégias didáticas. Estratégias didáticas, esse é um ponto muito tocado também na atualidade no meio profissional, no meio dos educadores, de como podemos melhorar a nossa didática, a nossa forma de administrar as nossas aulas, administrar os nossos conteúdos, então essas estratégias. E no final a gente vai fazer um questionamento para que nós possamos estar colocando o nosso ponto de vista, ok? Então este é o nosso fórum 1 da disciplina psicopedagogia, certo? Então eu vou trazer aqui um pouco da história de como se dá essa relação didática, estratégias do professor. Então o professor, ele é o filtro que lê e dá significado a todos os elementos envolvidos no processo pedagógico. A partir do que ele direciona suas ações, escolhe materiais, determina procedimentos, comportamentos e gestos. Portanto, sua competência, suas expectativas, sua formação, seus valores, suas atitudes são fatores importantes na determinação de quanto e como e o que o aluno aprende. Desse modo, é fundamental que esses aspectos sejam levados em consideração na determinação da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e que os gestores escolares atuem em apoio e orientação do professor na realização desses processos em sala de aula. Então o professor, ele é o principal responsável por todo esse processo. Claro que parte todo de um apoio de formação continuada, de apoio pedagógico por parte da gestão da escola, por parte da secretaria de educação, mas o professor, ele tem que ser aquele que tem que estar buscando o tempo todo. Ok? Então, sabe-se que o hábito do professor de analisar os aspectos que emergem em seu trabalho pedagógico, seu hábito em questionar continuamente a relação entre as ações adotadas e seus resultados, constitui-se em uma prática altamente positiva no desenvolvimento da competência profissional. O preparo de professores é fundamental para que novas estratégias didáticas sejam elaboradas e aplicadas em sala de aula. Repito, o preparo de professores é fundamental para que novas estratégias didáticas sejam elaboradas e aplicadas em sala de aula. Então, é preciso buscar, é preciso se preparar, é preciso criar, inventar, reinventar. Talvez um dos grandes desafios pedagógicos das atividades em grupo seja conseguir passar o conhecimento cognitivo utilizando o lúdico sem que a interação entre alunos extrapole o ideal e torne-se um ambiente confuso e barulhento. Então, didática e lúdico. O lúdico já se insere como um ponto principal do professor, como uma estratégia didática. Mas como trabalhar esse lúdico com um grupo de alunos que o lúdico são brincadeiras, seja ela com regras ou sem regras, mas que busquem o desenvolvimento do aluno, afetivo, emocional, intelectual, cognitivo, mas fazendo com que não torne o ambiente um lugar de barulho, de confusão, de intrigas. Não é fácil. Por isso, precisa muito de estratégias, de métodos do professor. A questão agora diz respeito à necessidade de capacitar os professores para desenvolver estas atividades de maneira a alcançar altos níveis de aprendizado. O professor que faz de sua sala de aula um ambiente lúdico e consegue, digamos que, fazer com que esse ambiente não se torne um ambiente de bagunça e alcance a aprendizagem por meio do lúdico, você pode ter certeza que o seu aluno, o desenvolvimento dele foi e está sendo excepcional. É o chamado aprender brincando. Brincar e aprender. E aí vem um questionamento para nós. Como você tem observado a formação dos nossos professores, formação docente em nosso país, como tem acontecido essa formação? Tem nos ajudado? Tem acontecido capacitação? Tem tido investimento? E como o lúdico tem sido tratado em nossas instituições? Sejam elas escolares, sejam elas empresarial, sejam elas hospitalares? Mas, aqui a gente se volta para a instituição escolar. Como o lúdico tem sido tratado em nossas instituições escolares ou de reabilitação? Como você tem visto isso? Responda isso lá no fórum. Coloque lá para que nós possamos partilhar esse conhecimento. Ok? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho